Bom dia, boa tarde, boa noite investidores do YouTube, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo? Isso aí, mais um vídeo. Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro, não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Quando a indicação é muito estudo, é possível se viver do mercado financeiro. Lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimentos. Vamos lá, meus amigos, o objetivo do vídeo de hoje vai ser... Então, eu espero que seja rápido, tá? É um tanto quanto complexo esse vídeo. Eu vou estar falando o que é inflação e quais os índices que medem a inflação do país. Para poder estar fazendo esse vídeo aqui, galera, eu li esse livro aqui, tá? Em breve eu vou fazer uma resenha dele. Carlos Alberto de Bastini e Felipe Augusto Russo, tá? É um livro muito bom, eu recomendo se você quer saber um pouco sobre análise fundamentalista aí do mercado financeiro. Então, você pode ver que o conteúdo aqui tem uma base no nosso canal, meu amigo. Deixa eu passar aqui o slide. Ah, aviso 2021, dois vídeos por dia, tá? Nosso canal está cheio de playlist aí como começar a investir, criptomoedas, padrões do mercado financeiro, indicadores para você que já opera, 20 estratégias de setup completo, tem de tudo nesse canal, tá bom? O que eu queria falar para você, você que já é meu seguidor antigo... Pô, Matheus, você está fazendo bastante vídeo teórico, o que está acontecendo? Meu amigo, eu quero que você seja um trade completo, tá bom? Quando você ouvir alguém falar no mercado, quando você ouvir alguém estar falando... Ah, o índice da inflação, o índice PCA, o índice FIP, não sei o quê, o índice não sei de onde... Você vai saber tudo, você vai saber conversar com qualquer pessoa do mercado financeiro se você acompanhar o canal, tá bom? Todo esse conteúdo maravilhoso aí para você. Eu peço para você se inscrever no canal em troca. Eu prometo que eu não vou vender nenhum curso para você. Esse é o meu diferencial aqui no YouTube, passar o conteúdo totalmente gratuito para você aí de casa, tá bom? Meus amigos, o que é inflação? Vamos logo ao que interessa, tá? Vamos lá, deixa eu ver... Ah, tá, vou deixar minha cabeça aqui, quando chegar no cálculo eu mexo no lugar. O que é inflação? Na verdade, a inflação, quando as pessoas falam de inflação, são alguns índices, tá? Na verdade, são sete índices que medem a inflação do país, do Brasil especificamente nós estamos falando, tá? Eles são como se fosse um termômetro para medir aí o financeiro do país, tá? Indica o equilíbrio entre a oferta e demanda, indica o equilíbrio entre quem vende e quem compra, quem compra e quem vende, tá? Como se fosse uma balança aí do mercado financeiro do país, da economia do país, tá bom? Ah, Matheus, você está falando isso aí, para que eu vou precisar disso? Meu amigo, você precisa saber disso para você estiver operando lá o mini índice, o mini dólar, a inflação caiu, a inflação subiu. Por que essa inflação caiu? Por que é bom a gente ir para a renda variável? Por que é bom para ir para a renda fixa? Você não sabe o que é isso? Calma, tem tudo no canal, o que é renda fixa, o que é renda variável, o que é mini índice, o que é mini dólar, tem tudo aqui nesse canal para você poder aprender a se tornar aí um investidor ou apenas um trade, um negociador do mercado financeiro, tá? Indica o equilíbrio entre a oferta e demanda. Como que é feito esse cálculo? Esse cálculo é feito à base de pesos, tá? Por exemplo, vamos indicar, vamos inventar aqui o índice CLNN. O que é esse índice? Seria como lucrar na net. Como que é feito esse índice? O cálculo dos índices dentro da inflação? Tem sete, tá? No próximo slide eu vou falar deles. O índice, vamos fazer por conta que cada item da lista abaixo tem um peso de 50%. Então, uma pizza pesa 50%, pesa não, tem um peso de 50% e a coca 50%, tá bom? Então, a pizza teve um aumento de 20% nesse ano e o valor da coca 15%, tá bom? Se a pizza você pagava no ano passado e a coca 1 real, este ano você vai pagar 1,15. Então, deixa eu repetir para você. Então, vou repetir para você. Se você vive só comendo, vamos supor que você vive só comendo coca e pizza, tá? Pensa comigo, coca e pizza. Cada item desse na lista do índice vale 50%, tá? Teve um aumento de 20% a pizza e 10% a coca, tá? O valor do índice, como que é 15%, que foi o índice da inflação. Vamos dizer que o índice CLN teve um aumento de 15%. E, se a coca e a pizza eram 1 real, este ano ela vai custar 1,15. Deu para entender? Ah, mas que conta é essa que você fez? É simples, meu amigo. Deixa eu tirar aqui a minha cabeça. Não, dá para fazer, né? Dá para ver? Deixa eu trazer um pouquinho para o lado. É simples. De onde você tirou esses 15% se o peso é 50% cada? Um é 20%, outro é 10%. Simples, meu amigo. A fórmula, como que ela é feita? A variação do preço da pizza vezes 50%, tá vendo aqui? Por que 50%, Matheus? Cadê o meu mouse aqui? Por que 50%? Porque os dois itens aqui, os dois têm peso de 50%, tá vendo? Então, vai lá, pizza vezes 50% mais a variação da coca vezes 50%. Esse é o custo que veio 15% aqui no valor. Você viu que é simples? Então, com esse cálculo, você sabe já como que se calcula a inflação, um cálculo de inflação, um índice de inflação. Mas a inflação não é só um índice, ela é uma somatória de sete índices que eu vou estar falando para você de forma rápida e clara, sem enrolação. E se você quiser, mais para frente, eu posso explicar cada índice desse com calma, tá? Ah, de onde você tirou isso? De onde vem sua cabeça? Quem faz esses cálculos? Galera, quem faz isso é a FGV, a FIP, aquela que você vê preço de carro, e o IBGE, tá bom? Então, vamos lá. Meu amigo, quais são os índices que somam a inflação? Primeiro, índice de preço de consumidor amplo, IPCA. Quando você vê alguém falando de IPCA, você já sabe que é o índice oficial do país, onde todo o índice do país econômico é esse índice. Quem que faz? O IBGE. Como que é medida? É do dia 1 até o dia 30, ou o último dia do mês. Mas como que mede? Eles medem de famílias que têm um salário de 1 a 40 salários por mês, tá? Então, ele é medido em cima de algumas famílias de 1 a 40 salários mínimo, do dia 1 ao dia 30. Aquele cálculo que eu ensinei para vocês no slide anterior, tá? Esse é o IPCA. Quando você vê no jornal, você já sabe o que é. IPA. O que é o IPA? Índice de Preços por Atacado. Base do Mercado Atacadista. Quem faz? IFGV. Lembrando, galera, que eu estou fazendo um vídeo aqui bem macro, bem para iniciantes, só para você saber, para você conseguir, quando eu falar alguma coisa aí nos vídeos, quando você ver alguma informação, você vai estar sabendo do que eu estou falando, tá? Eu não quero ser aquele cara que vai vender um curso como se ficar milionário em um mês. Não, eu quero que você aprenda para você evoluir e ter uma carreira ascendente no mercado financeiro, tá bom? Eu não quero te enrolar, eu estou aqui totalmente gratuito, só peço para você se inscrever, tá bom? Então, é bem resumido. Se você quiser, eu faço outro vídeo. O que é o IPC-FIP? Índice de Preço do Consumidor da FIP. O que ele mede? Ele mede alimentação, transporte, despesas pessoais, saúde, vestuário, educação, tá? Quem que faz? É o FIP, o mesmo que vê o preço dos carros, tá? Ai, mas de onde que são feitos esses cálculos? Calculam em a base de famílias que tem de 1 a 30 salários mínimos por mês, tá bom? O INPIC, o INPIC e INPC. O que é isso, Matheus? Você está doidão? Não, é o Índice Nacional de Preços do Consumidor. ME é uma variação entre alimentação, artigos de residência, comunicação, despesas pessoais, educação, saúde, transporte e vestuário, tá? E eles calculam esses itens entre famílias que tem de 1 a 20 salários mínimos por mês, o IBGE faz esse cálculo, tá bom? Então é isso, vamos para o número 5. O que é o INC? Isso aqui você também já deve ter ouvido. Índice Nacional de Custos de Construção. Ele afeta o setor de construção. O que é o setor de construção? Material de construção, casas novas, apartamentos novos, material de construção. Então ele afeta diretamente no valor dessas coisas, mas o financiamento, tá? Então você está pensando em comprar um apartamento, esse índice afeta no seu apartamento, tá? Deixa eu trazer aqui minha cara aqui para baixo. Vamos lá, beleza. O que é o IGP? O IGP, Índice Geral de Preços do Mercado, tá? Ele mais, ele, o que ele faz? Ele calcula o IPCA, o IPC, o INCC com pesos de 60%, 30% e 10%, tá bom? Medido entre o dia 20 desse mês até o dia 20 do próximo mês, tá bom? Ele corrige as operações financeiras de títulos públicos e ajuste de aluguel. Ou seja, você que paga aluguel vai começar a se inscrever no canal, vai aprender como lucrar e vai sair do aluguel, tá? O que acontece? Quando aumenta o seu aluguel, é esse índice aí que mexe, tá? E ultimamente ele tem sido usado para corrigir alguns títulos públicos e corrigir operações financeiras. Tem aí já o CDI, CDB, LCI, LCI, tem tudo aí como começar a investir. Veja essa playlist que você vai entender de forma clara e simples, tá bom? Esse índice é feito pela FGV, tá bom? O índice geral de preços do mercado é o IGP, IGPDI, o que é isso? É o mesmo que o IGP, M, só que ele calcula 3 vezes por mês. Ele é a mesma coisa que o anterior aqui, tá bom? Só que ele é feito 3 vezes ao mês, tá bom? Espero que você tenha entendido esses 7 índices. Eu falei de forma macro e clara, só para você estar por dentro. Eu quero que você seja aí um trade completo, um negociador da bolsa completo, para você não precisar ficar dependendo de ninguém, tá bom? Todos esses índices aí avaliam o equilíbrio e a saúde do país, tá? Eu espero que tenha passado aí a mensagem para vocês, é muito conteúdo. Eu tentei passar o mais rápido possível aí para vocês. Só para quem ficou com dúvida, deixa eu falar para vocês. IBGE, o que é o IBGE, né? Eu não tenho aqui, eu não anotei. Mas é um instituto, mas eu vou passar, vou anotar aí na descrição do vídeo, fica tranquilo, tá bom? Então, comenta aí, você sabia o que era realmente inflação? Ou a pessoa só escutava o repórter falando, não aumentou o preço, a inflação está alta, a inflação está baixa. Você sabia? Por favor, seja sincero aí comigo, o que era realmente a inflação? Como ela funcionava no mundo real? Como que ela é feita, as contas? Você sabia? Eu peço que você comente o porquê. Três motivos. Você ajuda o meu canal a ser recomendado para outras pessoas. A sua dúvida é a dúvida de outro. E o seu comentário é o tema do próximo vídeo. Esse canal aqui tem dois vídeos por dia sobre o mercado financeiro. Desde quando você começar a operar, até você poupar, conseguir renda extra, em troca, só peça para você se inscrever aí no botãozinho vermelho, tá bom? Frase do dia. Vamos lá. Eu já tentei tirar essa frase, mas lá na aba comunidade o pessoal pediu para deixar. Então, eu estou deixando, tá? Não há poesia sem um complexo de imagens, um sentido que anima. Então, ó, não há poesia sem um complexo de imagens. Então, ou seja, não há economia, não há day trade se não tiver um complexo de somas, de número para chegar naquele valor. Entendeu? O sentido dessa palestra aqui, dessa aula, pode até parecer um pouquinho complicado, um pouquinho chata para você. Mas ela vai te animar, por quê? Com essas informações, você vai saber por que o índice da Ibovespa, o mini índice, as suas ações estão subindo e descendo. Então, isso anima você a obter conhecimento para ser um trade completo. Não apenas comprar um curso e ir achando que vai ficar milionário. Você precisa saber tudo, tá? E eu estou aqui para te ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar mais? Comenta aí embaixo, por gentileza. Tá bom? Obrigado por assistir esse vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão de vídeo, comente abaixo. Eu já te falei o porquê. Aí faça parte do grupo do Telegram, se inscreva no canal. Não se esqueça que juntos somos melhor e que nem tudo é dinheiro nessa vida. Muito obrigado e até a próxima.